Já tô aqui com a mão na massa, inclusive, pessoal. E olha só, a gente tem duas receitas pra fazer hoje. Se der tempo, a gente faz as duas, se não, a queijadinha vai ficar para a internet. A gente sempre gosta de colocar uma receita, pelo menos, na internet também, tá bom? Então vamos começar com a lasanha bolonhesa. Mas a lasanha bolonhesa é que você não vai precisar comprar uma massa pronta. Nós vamos ensinar você a produzir essa própria massa, tá? Pra isso, gente, olha só, a massa é muito simples. Eu uso aqui farinha de trigo, 500 gramas, e pra cada 500 gramas de farinha de trigo, você coloca também ovo, tá? Então, aqui eu tô fazendo a quantidade menor, mas nessa média de 500 gramas, são 5 ovos para cada 500 gramas de farinha de trigo. Não vai colocar água, não vai colocar azeite, é simplesmente farinha de trigo, ovo e uma pitada de sal. Isso aqui só para intensificar um pouco os sabores da massa, tá? Bom, o que você vai fazer aqui? Você vai misturar bem todos esses ingredientes. Primeiro você vem com uma colher. Por fim, você vai botar a mão. Lembrando que é uma massa que não precisa sovar. Sovar é o quê? É trabalhar essa massa para desenvolver o glúten. Não há necessidade de sovar essa massa, tá? Ela aqui, ó, ela já vai ganhando com a umidade do ovo, ela já vai ganhando já uma consistência, tá? E depois, o que você vai fazer? Vai mexer bem essa massa aqui. Tem gente que gosta de colocar um pouquinho de cúrcuma, conhecido como a safrão da terra, nessa massa, para ela ficar mais amarelinha. Se você tiver uma gema caipira, ovo caipira, fica maravilhoso também, que o ovo, a gema já vai dar a cor necessária para ela. Bom, o que você vai fazer? Você vai trabalhar bem essa massa. E ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vai passar lá no filme plástico, deixar lá na geladeira para firmar um pouquinho. E ela vai ficar dessa maneira que vocês estão vendo na minha mão. Uma massa mais elástica. Essa massa, a gente vai passar por um cilindro. Aí sim, se você não tiver um cilindro como esse em casa, que eu tenho aqui, ó. O que você pode fazer? Você pode passar num rolo, aquele rolo de pizza, rolo de pão, que isso aí normalmente todo mundo tem, né? Garrafa. Garrafa. Pode ser uma garrafa. Limpa. Limpa, de preferência. As mulheres, inclusive, usam esse rolo aí para bater nos maridos, assim, de vez em quando. Pega uma garrafa dessa para dar... Não, eu uso uma faca na bota. É faca. Não, é brincadeira, a gente está contra a violência aqui, gente. Ó, então você vai fazer o seguinte, esse processo que eu estou fazendo de passar ou nesse rolinho aqui, que é um rolinho bacana que nós temos, que é um rolinho mecânico, ou você também pode fazer na mão, tá bom? Então, como é que vai funcionar esse processo no final? Você vai fazer até ficar nessa espessura aí. Exatamente. No final aqui, ó, você vai passar, ela vai ficar nessa espessura fininha, como eu tenho aqui. Eu passei um pouquinho de farinha nela, para ela não grudar. E agora a gente começa a montagem da nossa lasanha, uma vez que a gente já tem essa massa pronta. Vamos para o molho, tá? Olha só. Tenho aqui o molho bolonhesa. Gente, bolonhesa para lasanha não pode ter muito líquido. Ele tem que ser muito sequinho, senão vira aquela lasanha cheia de água, que ninguém consegue acompanhar. Na hora de cortá-la, desmancha inteira e a ideia não é essa. A gente quer ter uma lasanha bem montada, lasanha de restaurante, lasanha chique. Bom, vamos fazer esse bolonhesa comigo aqui, ó. Um pouquinho de azeite no fundo da panela. Vou colocar nesse azeite cenoura, bem picadinha. Colocar cebola. São os temperos iniciais aí que a gente costuma colocar. Eu gosto de colocar também um pouquinho de manteiga junto para saborizar. Está tudo quente, ó, muito bem. Então aqui a gente agora simplesmente vai caramelizar a cebola, vai caramelizar a cenoura. Eu vou entrar aqui que eu sempre gosto de um pouquinho de defumado no meu molho bolonhesa. Então para isso eu coloco um pouquinho de calabresa. Essa calabresa já está moidinha. Eu entrei junto com a cebola, com a manteiga, com a cenoura. E agora é o seguinte, a gente vai entrar tanto com um pouquinho de alho, que eu entro no final, para ele não queimar. O alho eu não gosto de cozinhar ele muito, gente. Eu gosto dele presente na receita, por isso que eu coloco ele no finalzinho aqui, para não dourar, tá? Ó, já está tudo bem caramelizado. Vou aumentar bem meu fogo, porque chegou a hora da gente entrar com a carne moída. Vou entrar aqui com ela, ó. Bota um pouquinho. Então a gente vai selar essa carne moída rapidamente. Tudo muito rapidamente. Né, Natália? Acelera, dá aula. Acelera, dá aula. Dalton, qual carne moída você gosta? Patinho, acém? Olha, Natália, eu gosto da carne moída que ela tem um pouco mais de gordura, tá? Então se puder trabalhar com uma alcatra, um acém eu adoro também, um acém que já não é uma carne tão magra. Aí se você quiser fugir, já tiver aí uma maminha também funciona bem. Então, eu acho que tem que, na verdade, carne moída, ela precisa ter um pouco de gordura, mas principalmente ela tem que ter qualidade, sabe? Você pode pegar uma picanha que não esteja boa, moer que ela não vai ficar tão gostosa. Então, a carne tem que ser de boa procedência sempre que você for no seu açougue, no seu supermercado para comprar a carne. Veja aí, dê uma olhada nela. Se ela estiver vermelhinha, ela não pode estar com uma cor mais escura. Então, pegue uma carne fresca de preferência, tá? Ó, então temos aqui já o início do refogado do nosso bolonhesa e eu vou colocar o restante dos ingredientes. Gosto muito de usar páprica nas minhas receitas. A páprica aqui, que é feita do pimentão desidratado, gente, é um pimentão desidratado. Além de dar sabor, ela também vai dar coloração para o nosso molho, tá? Extrato de tomate. Vou colocar aqui um pouquinho de molho inglês. Molho inglês no bolonhesa é maravilhoso. Você que nunca colocou, faça-me o favor que vocês vão adorar essa mistura de molho inglês no bolonhesa. E daí eu vou colocar aqui também um pouquinho... Essa colher não para aqui. Um pouquinho de molho de tomate, tá? Muito bem, olha só, gente. Isso aqui agora vai cozinhar. A gente vai esperar mais ou menos uns 40 minutos, mais ou menos uma hora aqui. E por fim, a gente vai ter esse molho do jeito que ele está aqui. Muito bem, olha. Eu já tenho aqui aquela massa que eu abri. Vocês lembram dela ou não? Logo no início? Sim, sim. Abri. Eu, diferente do que muita gente faz em casa, eu não começo com molho. Porque se você começar com molho, depois você não consegue tirar esse molho do fundo. A massa desmonta. Então, o que eu começo? Eu começo com a massa. Eu venho com o molho. Por cima dessa massa. Você vê que o molho está muito sequinho, gente. Isso aqui é uma lasanha feita em restaurante. É lasanha muito bacana. É uma lasanha bem montada. Uma lasanha bonita. Inclusive, Príncipe, vou pedir para você já tirar a nossa outra do forno. E já começar a servir aqui para a gente poder mostrar no final, tá? Ó, um pouquinho de queijo mussarela, venho com uma outra camada de massa e venho montando ela assim, delicadamente, uma em cima da outra. Você vê que não tem molho saindo. Essa carne, ela está muito suculenta. Quando ela entrar no forno, ela vai cozinhar essa massa, entendeu? A massa está crua aqui. Eu não cozinhei a massa. Por quê? Só a temperatura, a umidade da carne e do queijo já vai ser o suficiente no forno para cozinhar a massa de lasanha fresca. Se você comprar a massa de lasanha seca, esse processo não seria possível. O grano duro não é possível fazer dessa maneira, tá? Então, a fresca já é. Ela cozinha mais rápido. Então, eu estou montando aqui as camadinhas. Ó, vem pressionando bem. Plínio, bota num pratinho para mim, por favor. Aí, ó. Aqui, ó. Vou montando ela direitinho. E, ó. Vou finalizar agora com um pouco mais de mussarela. Vou finalizar aqui também com queijo parmesão. Essa hora você pode ser graúdo, pode ser legal. Dá uma bela pressionada nela. E daqui a gente vai levar para o forno por aproximadamente uns 15 minutinhos, viu? A última camada não é de massa, né? A última camada é de carne. Você foi com a de carne. De queijo. De carne e queijo. Exatamente. A última, não coloquei mais uma massa por cima, porque eu gosto de ter esse gratinado aqui que o Plínio está tirando para vocês agora, ó. Plínio do céu. Hoje você fez porção a lalacombe, mas está bonito, gente. Está bom para mim. Está bom. Olha só isso aqui. Fecha um pouquinho mais, diretor. Fecha um pouquinho mais aqui, que ela está tão bonita. Ela está tão suculenta. Olha só. Várias camadas de massa. Você vê o queijo. Você vê aquele bolonhesa. Não tem caldo no fundo do prato, como vocês podem ver. Está perfeito, Nath. Obrigada. É isso que a gente está falando. Uma lasanha de extrema qualidade e uma lasanha bonita desse jeito, que a gente vai pegar agora, é a opinião de vocês aqui, tanto Nath quanto o Lacombe. Fala do almoço. Olha, não vai sobrar nada mais para ninguém aqui, essa quantidade. O Plínio gosta de porções grandes. Pessoal, agora falando sobre a nossa queijadinha, que seria a receita de sobremesa. Essa ficou para a internet. A gente espera todo mundo no Instagram do Aqui na Band. Lá a gente vai colocar a receita, o link para vocês acessarem o nosso site do Aqui na Band na internet. Olha a cara do pessoal aqui. Muito bom. É isso. Tchau, tchau. Vem aí, Renata Fan. Vem com Deus. Valeu. Boa, hein?